Olá, meus amigos, minhas amigas da Rede Luz Espírita. Que Jesus abençoe o dia de vocês. Estamos aqui para trazer uma mensagem de fé e de esperança. Lembrando que, quando passamos por dificuldades na encarnação, quando o nosso dia não flui, quando a doença nos visita, quando os recursos financeiros faltam, quando os problemas de relacionamento na família são muito grandes. Tudo isso, meus amigos, são experiências que pedimos para que o nosso espírito encontre paz com a nossa própria consciência. E se pedimos, é porque necessitávamos, e se necessitávamos, é porque vai nos fazer bem. Deus, então, permitido, deu a permissão, deu a nós de estarmos vivos aqui na Terra, diante desses obstáculos, não vamos chamar de dificuldades, porque são apenas desafios para que avancemos, tenhamos a condição de, naquele momento mais difícil, lembrar, Deus permitiu que isso se desse, então está certo. Então, tem um jeito de superar, tem um jeito de melhorar, e daqui acenderá uma luz. Então, lembremos, porque o grande desafio, meus amigos, para nós encarnados, é esquecermos da esperança e do bem quando o problema se avizinha. Não quando tudo flui, não é? Mas, sobretudo, quando o problema está conosco. Lembremos, então, Deus permitiu estar certo e deve ter um jeito de superar isso. Que Jesus guie os seus passos, os seus caminhos e conduza muita luz a todos vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto